A primeira etapa do projeto de combate à leishmaniose foi concluída e a comunidade fica ainda mais tranquila estando protegida contra essa doença que é endêmica na nossa região. O projeto terá duração de quatro anos, sendo realizada uma etapa a cada seis meses. Agora a equipe da Secretaria Municipal de Saúde irá se concentrar nas próximas etapas e aperfeiçoar o projeto, podendo assim atender ainda melhor a comunidade Lajeadense. Todas as coleiras disponibilizadas pelo Ministério da Saúde foram atingidas, foram utilizadas. Tivemos a meta de encolerar 280 cães e encoleramos esses animais. Estamos agora realizando os testes rápidos para poder falar para os tutores quais são os animais que deram positivo ou deram negativo. E essa ação não poderia ter acontecido sem o apoio da Universidade Católica, que sempre disponibiliza os alunos para estar aqui com a gente. Temos que agradecer a nossa gestão e ajudar a proteger a nossa cidade, protegendo os nossos animais. Para alcançarmos o sucesso na recente ação, foi fundamental contar com o apoio da Universidade Católica. Dos agentes de endemias e dos agentes de saúde que bravamente estiveram na linha de frente, garantindo o êxito de cada etapa. Além disso, queremos expressar a nossa profunda gratidão a todos os funcionários municipais que estiveram envolvidos nesse importante esforço coletivo. A todos vocês, o nosso muito obrigado! 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 Obrigado!